Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jonas Ferreira e você está na ZombeTV. E hoje vamos falar sobre comics. Bom, a BD de hoje que eu vim falar para vocês é essa. É conhecida mundialmente, acho eu, como Avengers Ultimate, mas aqui em Portugal é o Supremo de Segurança Nacional. Essa é a segunda parte, tá, dessa história. E como vocês podem ver, tem aqui um dedinho do Mark Miller. Então vocês já podem imaginar que isso aqui é uma versão diferente do que as pessoas estão habituadas, dos Avengers. Não só a história, não só o guião, como também os personagens e também os desenhos. Essa edição é da Salvat, tá, ela faz parte da coleção oficial de graphic novels da Marvel. Então é capa dura. E eu vou falar um bocadinho da história para vocês. A parte 1, eu não tenho aqui, mas ela também, se você não viu a parte 1, ou se você não tem a parte 1 dessa BD, dessa história, ela tem uma animação. Por acaso, eu já vi várias vezes essa animação, gostei muito. É a animação também chama Os Vingadores Supremos, que é nada mais, nada menos do que como se fosse o filme 1 dos Avengers, mas, vamos dizer assim, com um toque mais, um carinho mais adulto, um carinho mais diferente. Para quem não sabe, a equipa já da Avengers é diferente, nesse Vingadores Supremos. É constituído pelo Black Widow, pelo Hawkeye, toda a gente sabe. Os clássicos, Capitão América, o Homem de Ferro, o Tony Stark. Mas, o Thor, nessa versão, já é uma versão mais deus do que homem. Então, ele se recusa, de primeira, a entrar para a equipa. Tem também o Gigante e a Vespa. Então, esses aí são os Avengers desse Ultimate dos Supremos. O importante de todos é o Hulk, mas, nessa animação, ou nessa versão, você vê também que a parte 1 é eles contra o Hulk. Porque a história do Bruce Banner é diferente nessa do Avengers, nesse Avengers Supremos na Avengers Ultimate. O que aconteceu com ele? Ele, na verdade, injetou o soro do Super Soldado, enquanto o Capitão América estava desaparecido. Como nós sabemos, estava em invernação, estava congelado. E esse soro do Super Soldado fez com que ele se tornasse o Hulk. Ou seja, ele é o monstro, mas ele tem aquela percepção mais de um ano. Não é o Hulk Smash do que a gente está habituado. É bem legal essa versão, porque eu gosto de muitas coisas nelas que são mais realistas, vamos dizer assim. E nessa animação, se você ainda não viu essa cena, veja. Porque ela também tem um easter egg no Avengers 1. Que é o Thor, nessa versão, ele está com o Strombraker. Então, ao invés de ser o Mjolnir, é o Strombraker. E tem uma hora que ele lança o Strombraker contra o Hulk. E o Hulk consegue, na força, nos braços, na própria raiva que ele tem, Levantar o Strombraker e jogar contra o Thor. Então, é uma parte, acho que é uma parte muito, muito emocionante. É interessante se ver ele conseguir levantar aquilo na força. Agora, passando para a parte da BD. Depois de ter sido encontrado o Capitão América, a BD começa assim, com eles constituindo os Avengers Ultimate. E o inimigo não é o Hulk, é sim a invasão alienígena, do qual o Steve Rogers, o Capitão América, na Segunda Guerra Mundial, também os enfrentou. Eles voltam para lutar contra... para dominar a Terra, vamos dizer assim. Nessa versão, por tal dedinho ali do Macmill, tem umas coisas mais adultas, umas piadas internas, algumas partes ali em que chamam o Hulk... O Capitão América diz que os alienígenas chamaram o Hulk de Larilas, e o Hulk diz que ele é hétero e vai atrás dos alienígenas. Mas uma parte que eu acho muito interessante é que durante essa transição de uma BD para a outra, houve uma briga entre o Homem-Formiga e a Vespa. Nessa versão, é o Gigante e a Vespa. E no meio dessa briga, o Gigante, ou o Hank Pym, agride a Vespa e ela, ao se transformar em Vespa, ele apulveriza com o Inseticida e depois manda um exército de Formiga contra ela. Nessa BD você consegue ver a Vespa toda machucada e o Steve Rogers, que é todo pacífico, todo paz mundial, todo otimista, vai atrás do Hank Pym e tem uma luta contra ele na forma já gigante, que é uma luta incrível, como vocês podem ver aí, é uma luta muito... tem um sentido, tem aquela conexão com as personagens, isso é uma coisa que eu gosto muito. Sem falar também dos desenhos do guião, lógico que tá ali o Mac Miller, ele também conhecido, as histórias dele, eu como fã, acho que nunca deixaram a desejar, mas pronto, tá aí. Outra coisa muito interessante também dessa BD, pra quem não sabe, mas duvido muito que vocês não saibam, Nick Fury nunca teve essa versão, Nigo, essa versão do Black Nick Fury, de que já foi mesmo, a partir dos primeiros desenhos, já foi mesmo inspirado no Samuela Jackson, mas ele sempre foi o Nick Fury branco, tanto que nos cinemas o primeiro Nick Fury que saiu foi interpretado por David Homsenhoff. Então nessa versão, no Ultimate, no Supremos, foi, já é o Nick Fury, o Nick Fury mais novo, característico do Samuela Jackson. Também a armadura do Homem de Ferro é diferente, o Tony Stark também, nessa versão do Ultimate, adquire uma doença, se é um crânico, se eu não me engano, de usar essa armadura do Iron Man, o que lhe fez mal, que mandou uma certa radioatividade, fez com que ele apanhasse, tivesse com essa doença. Fora esses detalhes, outros detalhes muito interessantes, do qual, por exemplo, o Hulk, quando vê que o alienígena, o líder, começa a se regenerar muito, ele em vez de decidir resolver só na porrada, vai lá e devora o alienígena. Então assim, é uma... eu aconselho muito você ler essa parte mais adulta, porque é como se fosse um Deadpool. Um Deadpool, toda a gente sabe que não é pra putos, então se um puto vai ver aquele filme, ou se um puto vai ler a BD do Deadpool, não consegue perceber aos 100%, ou não vai gostar, porque é uma BD mais adulta, por essas piadas internas, por esse humor negro, por ter também muito sangue e muita violência. Então essas partes mais adultas, eu aconselho vocês aqui que já acompanham há bom tempo, que essa é a coisa boa do século XXI, porque se você for ver antes, as BDs de antigamente não eram tanto assim. Então eu acho muito legal vocês verem esse universo do Ultimate, porque é um universo mais, vamos dizer assim, mais palpável, mais realístico, você consegue ter mais conexão com as personagens. Então é isso, essa é a história dos Prêmios Segurança Nacional Avengers Ultimate da Salvat. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar também aqui embaixo o que vocês acham dessa versão do Avengers. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante. Bons filmes, bons jogos, boas leituras, até a próxima.